Olá galera, hoje trago mais um vídeo de bronzeador, dessa vez é uma receitinha bem simples com apenas três ingredientes que é um luxo, um bronzeador caseiro, mas olha só como eu fiquei, super bronzeado. Então eu trouxe para vocês e vou passar a receitinha. Eu coloquei no meu bronzeador loção hidratante da Boticário, então você usa o hidratante que você tiver em casa, você utiliza. Eu utilizei essa base líquida mate Intense da Boticário, então você usa o que você tiver. Eu utilizei o óleo de amêndoa com colágeno, então você usa o óleo de sua preferência, que você gosta, então você aproveita e você usa o seu óleo. Como eu tinha esse óleo de amêndoa, então eu utilizei esse óleo de amêndoa e ele ficou assim, a minha pele super bronzeada e brilhosa. Eu peguei essa xícara de café, coloquei tudo aqui dentro, ficou essa pastinha aqui, olha a cor. Então eu utilizei essa pastinha e a minha cor ficou assim, ó, super bronzeada. Então espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Você usa só a quantidade que você vai utilizar naquele dia, não faça muito para não expediçar. porque ele é, ó, como é que ele fica? Fica assim, ó. Então espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Obrigado.